Olá, meu nome é Vinícius Garcia, sou médico intensivista e com imensa honra e orgulho eu venho apresentar para vocês o lançamento do livro Centraios que Mudaram a História da Medicina Intensiva. Esse livro faz parte da série do Centraios, publicado pela Editora dos Editores, o terceiro volume dessa série, e ele tem como objetivo reunir de forma organizada e simples, resumida, os 100 artigos que mudaram a história da terapia intensiva e as práticas clínicas que a gente realiza atualmente na beira do leito. Ele não reúne somente os 100 principais trials, ele também reúne tabelas com outros artigos relevantes publicados nos mesmos temas. Esses artigos foram escolhidos com muito cuidado por intensivistas que estão relacionados à prática clínica e o meio acadêmico, inclusive com a participação do professor Luiz Marcelo Malbuisson e do professor Marcelo Parque. E eles reúnem de forma bastante organizada e bastante simples, o que vai facilitar muito o estudo de intensivistas que praticam e de pessoas que trabalham em UTI que tenham outras especialidades. Então acredito que vai ser um livro bastante importante para organizar os estudos e para facilitar o acesso a essas evidências científicas que pautam as práticas clínicas em medicina intensiva. Então o lançamento vai ser realizado no Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva no dia 11 de novembro, às 15h30, com a presença do doutor Rodolfo, que é um dos editores do livro Conosco, e ele vai estar lá para esse lançamento aí junto com vocês. Perfeito? Muito obrigado e espero que gostem do livro. Obrigado. 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 Obrigado.